Agora na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Que tenhamos paciência com a nossa evolução e por mais doloroso que a espera seja, devemos acreditar que o cultivo valerá a pena. Que tenhamos consciência de que toda árvore foi muda um dia e que precisamos de um ambiente fértil para crescer, porém, o cuidado começa primeiro em nós e de nós. Que tenhamos consciência de que necessitamos ser regados com o amor próprio, com afetos que nos fortaleçam quando os ventos contrários quiserem entortar as nossas verdades, que precisamos de sorrisos para nos aquecer quando a chuva do pessimismo pairar em nossa cabeça e que também é preciso dosar todos os sentimentos que adentram em nós. Que a gente se permita que sejamos capazes de admirar todo o processo entre ser semente até florescer, porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade, mensagem do dia. Mensagem do dia.